Ah, então vai segurando Alemak, Mandrake, Mandrake, Mandrake na voz Olha no meu olho e fala O que cê fez, que cê faz Pros menorzinho da quebrada Que batalhou pro melhor da coroa E as mina deixou na voz Para de poucas palavras Agora fala demais Surta quem nunca deu nada Dobro o joelho e agradece Que champanhe é pouco pra nós Milito que cilindrada de chumbo Torpedo de multistrada Tem dois scrap de fundo Passando o vulto e deixando as cocota molhada Pensa que nós tá sem rumo Fica de boca calada Cê me tirava de dura e agora Vem de simpatia pagando rajada Lancei meu foguetão Que é o do momento Robozão de dois scrap O que faz vácuo no vento Robozão de dois scrap Lancei meu foguetão Que é o do momento Robozão de dois scrap O que faz vácuo no vento Robozão de dois scrap Alemar que no beat o Vini Olha no meu olho e fala O que cê fez, o que cê faz Pros menorzinho da quebrada Que batalhou pro melhor da coroa E as mina deixando a voz Era de poucas palavras Agora fala demais Surtar quem nunca deu nada Dobro o joelho e agradece Que champanhe é pouco pra nós Milito que cilindrada de chumbo Torpedo de multistrada Tem dois scrap de fundo Passando o vulto e deixando as cocota molhada Pensa que nós tá sem rumo Fica de boca calada Cê me tirava de duro E agora vem dissipar te apagando rajada Lancei meu foguetão Que é o do momento Robozão de dois scrap O que faz vácuo no vento Robozão de dois scrap Lancei meu foguetão Que é o do momento Robozão de dois scrap O que faz vácuo no vento Robozão de dois scrap Bra่ braah Brarr Bra 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 Bra